fala galera beleza vai o Tuzis na área de novo aí então galera esse aí, tô fazendo mais um vídeo aqui pra mostrar pros parceiros aí a manutenção na bomba de PCP que era pra ser uma manutençãozinha simples mas eu vou falar pros parceiros do jeito que eu faço que mais se saiu bem e menos me deu sudor de cabeça então tá aí galera eu não vou nem pedir desculpa aos parceiros aí quanto aos vídeos que eu não tô postando sabe é porque o Youtube galera ele tem sido muito injusto comigo sabe muitas das vezes a gente faz uma trabalheira danada né quem sabe aí pra você fazer um vídeo aí toma muito tempo da gente aí você faz um vídeo tal por exemplo fazendo uma fabricando uma peça faz o procedimento todo de fabricar uma peça dessa tal aí aí né quem sabe aí que eu não mexo com arma de fogo eu só mexo com arma de pressão né o Youtube acaba entendendo que é arma de fogo sei lá né e não gera receita nos meus vídeos né não monetiza vocês podem ver que muitos vídeos meu aí a gente perde todo tempo e não ganha nada né então querendo ou não o Youtube ele tá meio ele tá meio injusto comigo né bem eu penso né sendo que eu tenho visto vídeo de caça gente matando bicho gente fazendo todo esse tipo de vídeo aí e monetizado né o cara vai lá e taca pimenta no oi do outro e é monetizado né o trinco é muito mais mais sem graça mas enfim o vídeo não é sobre isso não o vídeo aqui galera é sobre a manutençãozinha simples né de uma bomba PCP eu já deixei desmontada pra não prolongar muito o vídeo né mas enfim aqui a manutenção dela é bem simples você quando ela tá montadinha lá vai desrosquear essa parte né ela vai soltar ela vai soltar daqui aí vai ter um pininho aqui esse pininho ele é travado nessa aspa aqui ó tá vendo tirou esse pininho tirou esse pininho aqui esse pininho aí você pode soltar o tubo que fica preso nessa peça tá vendo tirando esse daqui ó você já tem acesso a essa peça aqui que eu vou te mostrando tirando ela você já consegue tirar a haste né que é o principal é causador de problema né são dois lugares que causam problema nessa bomba e são os principais defeitos você descer e ela não querer descer é o que acontece você subir ela ficar muito pesada pra subir entendeu ou você descer e ela subir de volta então nada mais do que dois lugares no fundo da bomba e na haste independente da tua bomba for essa aqui ou for aquela melhorada for essa aqui o problema é igual porque as válvulas são semelhantes né então essa aqui muda aqui não precisa tirar os pés o pé dela mantém você apenas desrosqueia aqui já tem acesso a chegar no fundo dela vamos lá sem mais delongas aqui ó tirou o pé tirou dois parafusos tirou o pé você vai ter acesso a esse parafuso aqui fica debaixo do pé dela você vai tirar esse parafuso vocês vão ver que vai ter dois oring um oring que faz a vedação do fundo para o ar não escapar para o fundo né e o outro oring que fica nessa pecinha aqui ó se eu consigo focar esse negócio aqui aí tá vendo vai fazer o que vai vincar nesse oring vai substituir ele tem que reparar bem se o oring de substituição vai fazer contato ó por exemplo se eu colocar a faca aqui ó que é uma face plane aqui ó no mesmo ângulo ó ele vai tocar primeiro o oring tá vendo ó se o seu oring for pequeno e tocar primeiro o latão com certeza não vai dar uma vedação boa então ele tem que tocar primeiro aqui ó a primeira coisa é ver o tamanho do oring né pode fazer um teste com qualquer coisa plano aí substituir isso aqui se essa mola às vezes ela tem a tendência de ficar muito assim ó na tipo se amassa dá uma esticadinha nela pode montar de volta aqui é só isso e o principal dos problemas que é aqui na haste tá vendo então como é que é aqui na haste ó aqui na haste é uma pecinha né uma pecinha completa rosqueada na haste daí vem uma pontinha uma molinha uma ruela um oring e uma buchinha tá vendo de forma que quando você for subir a haste vai subir essa mola vai fazer tensão pra baixo o ar que for sugado o ar que é sugado pelo estágio mais grosso ele vem ele é puxado ele é injetado nesses dois furinhos aqui ó tá vendo injetado nesses dois furinhos que não tem saída de ar pra cima porque tem um oring aqui na ponta então ele é injetado nesses dois furos e ele acaba vindo aqui ó pra dentro da haste vocês vão entender aqui ó ele acaba vindo aqui ó sendo injetado pra dentro da haste como a haste tem uma folga no tubo a haste aqui é 5 e o tubo aqui é 6 o ar vem por aqui ó aí ó quando você tá puxando pra cima essa pecinha faz a função disso aqui ó ela sobe né e o ar entra por esse furinho saindo aqui enchendo esse último estágio na hora que você encheu quando você descer ela vai comprimir esse ar que tá nesse último estágio fino entendeu mas o que que acontece o que que acontece é o seguinte essa mola aqui na verdade pra mim ela só tem função de estragar a bomba por quê porque ao você fazer ao você subir a bomba ela tende a subir essa pecinha pra frente pra tampar o furo então acaba você tendo uma dificuldade né pra essa peça descer pro ar passar então é aquele negócio da bomba ficar pesada pra subir e pra descer mesmo sendo nova então aqui quando eu pego para fazer manutenção o que que eu faço eu elimino essa mola nojenta joga fora pra mim não vale nada isso aqui entendeu e elimino nessa pecinha preta que é um material que não sei porque que acontece mas acaba que se estragando muito elimina essa peça entendeu e acabo mantendo apenas mantendo apenas essa peça a pecinha de latão né e eu faço uma nova pecinha de poliacetal e coloco no lugar aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica a montagem fica essa pecinha aqui vai ficar essa pecinha aqui aí depois vai vir o oring vou colocar esse oring quebrado aqui só pra vocês verem entender o funcionamento o oring aí essa buchinha do latão e por último essa então essa buchinha aqui ela tem a furação de 3,5 interno por 6 milímetros por fora entendeu aí o que vai acontecer quando você for fazer o enchimento da bomba a bomba ela quando você subir a haste a própria pressão do ar vai descer isso aqui ela vai se abrir fácil o ar vai passar com facilidade sem ter uma mola fechando ela né então subiu a haste subiu a bomba essa peça automaticamente já desce sem nenhum esforço o ar entra então a bomba não vai ter aquele peso pra subir somente o peso na hora de descer né então é isso aí pode estar fazendo essa pecinha de tecnia ou de poliacetal qualquer um material aí que aguenta uma temperatura né porque esse aqui esquenta bem né e a manutenção bem simples daí quando for montar quando for montar ela faz o seguinte pôs esse primeiro estágio montou esse segundo estágio aqui vou colocar aqui dentro só pra vocês verem isso aqui galera é só pra fazer o vídeo tá meio sujo aí mas espero que possa estar entendendo vai vir aqui dentro e encher até mais ou menos aqui com fluido de refrigeração entendeu lembra eu vi gente colocando esse fluido aqui dentro não é aqui dentro isso aqui é aqui esse estágio aqui ele não vai ter contato nem com o primeiro estágio mais grosso nem com o fino vai ficar aqui apenas pra refrigeração entendeu essa bomba chinesa que tá vindo agora ela é meio vagabunda você tá vendo que ela ela enferruja esse último estágio aqui independente de ter ou não fluido ela enferruja então isso aqui não é legal não essa bomba é meio descartável mas nas bombas antigas esse tubo aqui era de inox igual esse então ela não tinha esse problema de ficar enferrujando mas é isso aí enfim o vídeo é explicativo acredito que não ficou nenhuma nenhuma dúvida pra trás não e a dica minha é essa aqui quer acabar com dor de cabeça com bomba com peso pra subir é esse aqui e esse sistema aqui costuma estragar bem menos dá bem menos manutenção do que esse sistema original então é isso aí galera um abraço a todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau